e fala galera que assistiu o canal tudo bem com vocês tudo de boas olha só começando mais um vídeo aqui hoje eu vou mostrar para vocês em como que eu peguei mestre então já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito em e aperta o like aí não custa nada você tá assistindo o vídeo aperta o like aperta em gostei rapidão bora lá hoje vou mostrar para vocês como que eu peguei mestre pela primeira vez no free fire galera é o que você vai pegar mestre mesmo você tendo uma habilidade de platina de bosta mesmo você sendo uma um player ruim no free fire beleza bom bom nesse mapa aqui galera você vai cair aqui exatamente neste lugar tá bom preste muita atenção nos detalhes e aí só você cai aqui em cima beleza e se abaixa você não vai deitar no chão agora você vai primeiro olhar onde tem gente no seu lado que tem alguém perto de você no caso ali tem uma do brigando ali então eu estou meio longe então você pode deitar no chão tá se tiver alguém caindo embaixo de você aqui muito perto você não deita porque faz barulho que você tá deitado e se o cara ver que você tá deitado aqui em cima ele vai jogar uma granada e vai te matar você não vai poder pular se você pular você morre de qualquer jeito tá bom então fica quietinho aqui assim que a safe fechar eu já volto aqui com vocês tá bom bom galera olha só a primeira safe fechou aqui em mim e eu esqueci de falar para vocês também vamos ver onde vai fechar a segunda safe eu esqueci de falar para vocês também dá uma olhada aonde que os povos nossa fechou em mim de novo a segunda safe dá uma olhada para ver aonde que os povos estão brigando porque se a safe não fechar em você na próxima para você lutear a segunda você já tá fechando vamos ver onde vai fechar a terceira safe agora e na mentira vai fechou em mim de novo galera olha só isso eu já tô no top 15 não matei ninguém não fiz nada eu tô aqui do mesmo jeito que eu que eu tô tudo quando eu caí no início da partida olha só tem uma do brigando aqui embaixo de mim já vou ficar no top 14 tem uma do brigando aqui embaixo tem uma do brigando lá embaixo na no outro lado da da central já tô no top 3 olha só top 12 top 11 galera olha só isso sem fazer exatamente absolutamente nada nada eu não me mexe em nada porque se você se mexer aqui em cima você vai fazer barulho tá deitado o cara joga uma granada já era você já morreu ó não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito em compartilhe vídeo com seus amigos a gente pede para ele se inscrever mas se você é o bosta seu platina de bosta vem aqui se inscreve nesse canal agora e dá like no vídeo dá like no vídeo aperta em gostei e para o YouTube continuar mandando as notificações para você beleza olha só a segunda você já tá fechando e agora e a terceira tem que nessa pode ser assim agora tem gente brigando lá embaixo de novo já vou ficar no top 10 vai se mata se mata se matem vamos vamos isso top 10 nossa matou de lança ainda cara tô ferrado bom galera a terceira safe já tá fechando aqui agora aonde que vai fechar a terceira safe já estamos no top 10 hein já garantimos ponto nossa fechou longe agora agora ferrou bom presta atenção agora na hora que você for descer você tem que dar uma olhada em volta para ver se não tem ninguém te olhando e aí você vai pular em cima desse muro aqui tá vendo você vai perder menos dano possível se você pular em cima do mundo você vai perder no máximo 5 ou 10 de hp tá vamos lá vamos tentar pular aqui eu fui ai caramba errei ainda perdi 20 de gafeta né eu achei um arrambão aqui uma pistolinha uma 12 aqui a 12 não vou só ter um cara bugado ali ele tá bugado acho que não me ou ele não me viu ele tá bugado vou meter bala filho toma toma tchau obrigado e tem outro aqui aí um copo vamos lá que gosta velho a anima toda desgraçada mas mesmo assim ainda fiquei no top 7 galera muito top ainda acabei matando um a intenção não era matar ninguém ali mas acabei matando um ali que tava bugado ver quantos pontos vou ganhar vamos lá ó isso que eu tô animando se você tiver em platinho você vai ganhar no mínimo 50 pontos nossa olha só ganhei 24 pontos sem dobro de ponto sem nada então é isso aí se inscreve no canal compartilha o vídeo seus amigos para se inscrever em tchau obrigado fui amo vocês